MÚSICA Na assistência ali pra Paula, saiu o arremesso de três da Paula! Três do Brasil, tá com a mão em dia, Paula, nesta semifinal. Três para o Brasil, dois para a Ucrânia. Olha a Paula, bateu, vai lá pra bandeja, lindo lance da Paula! E falta anotada em cima da jogadora brasileira, valem os dois pontos e mais um ponto extra aí. Cinco para o Brasil, dois para a Ucrânia. Vamos ver o arremesso ali da Paula. Lindo lance. Lá de fora, Paula, saiu o arremesso. Grande! Paula, três pontos. Aqui atrás, Marta. Tem 25 segundos de posse de bola. Três da Marta, tá certo que caiu. Mas isso mata do coração do treinador. O jogo é dificílimo porque elas também colocam de três. Hortência pelo Brasil! 29 para a Ucrânia, 28 para o Brasil, restando 10 minutos, 22 segundos. Hortência, cabeça do garrafão. Sexta brasileira. De novo na frente. Deu sorte ainda. Na desatenção, Silvinha ligou. Paula, dois do Brasil! Marta. Saiu o arremesso de fora de três! Caiu! Ganhamos, puxamos o contra-ataque. Silvinha. Paula vai para lá. De costas. Paula. Lindo, lindo! Brasil! Silvinha! Paula! Silvinha! Paula! Ela é uma jogadora fenomenal! Aos 21 anos de uma semifinal olímpica. Parece que ela está jogando na terra dela. Paula, de três, ali de fora. Sexta! Um, dois, três! Dez pontos de vantagem para o Brasil! Hortência, tem oito segundos, hein? Sete segundos, seis segundos. Paula! Ela, Magic Paula! Hortência. Da cabeça do garrafão. Hortência! Dez minutos e 48 segundos para encerramento. Hortência. Saiu o arremesso de Hortência. Sexta do Brasil dela. Hortência! Na tábua defensiva. Paula, de costas. Hortência. Hortência, do Brasil, do Brasil, com o show! É do Brasil e com o show, com direito a show no Jorge Adonis. Boa bola para a Paula. De três, sexta para o Brasil. De chuva! Só vamos esperar esse cronômetro zerar, começar uma grande festa. Paula, de baixo da cesta, Hortência, fez a pinta, limpou para o chute. Festa do Brasil! E aí, é do Brasil! Festa do Brasil! E aí, é do Brasil!